Estamos em Uberaba, lugar onde a história do Zebu se confunde com a história da própria cidade. Dentro do Parque Fernando Costa, um museu abriga com zelo a memória de uma das raças bovinas mais importantes do mundo. Em Uberaba, a raça encontrou o ambiente ideal para prosperar, tornando a cidade o epicentro de criação e melhoramento genético destes bovinos. Eram pecuaristas que dominavam o espaço aqui, que tratavam mais dessa parte econômica, os pecuaristas. Então, eles começaram a interessar no melhoramento genético dos bovinos. Eles foram em busca de melhorar esse rebanho. E eles encontraram esse melhoramento no Rio de Janeiro. A partir daí, eles viram que o melhoramento foi crescendo tanto, tanto, que resolveram se organizar em uma sociedade. Aqui no museu, coração da memória zebuína em Uberaba, podemos ver de perto registros que marcaram a história da raça no país. Como o touro Carverde. Importado da Índia em 1963, ele foi o maior genearca da raça Nelore no Brasil. Cerca de 80% do rebanho tem sangue desse animal. Superando desafios, a genética zebuína foi responsável por apresentar aos criadores características fundamentais para a produção, como a resistência e a adaptação a climas quentes pelo gado. O trabalho realizado ao longo das décadas aprimorou ainda mais as qualidades, transformando o zebu em uma das raças mais desejadas do mundo. O que é diferente do gado europeu? A facilidade e adaptação que esses animais têm. Porque a Índia tem o mesmo tipo de clima no Brasil, então esses animais se adaptaram muito melhor do que os animais europeus. E é justamente essa expertise que se destaca aqui na Expo Genética 2024, que acontece simultaneamente à nossa visita. Uberaba, mais uma vez, é o palco das inovações e do futuro da genética bovina. Criadores e pesquisadores de todo o mundo vêm para cá em busca de tecnologia e conhecimento. Todos inspirados pelo legado que começou com o zebu. Uma história que será passada para várias gerações, graças ao trabalho feito neste memorial. O museu é o gojeão dessa história. Ele foi criado exatamente para que essa história permaneça pelos séculos. O museu é o gojeão dessa história.